Eu não sei que a fórmula é boa, o povo me chama de beijos, safado, mas eu Eu não quero mais, essa vida de mar, André Você vai dizer que eu não tenho mais três Eu não sei que a fórmula é boa, o povo me chama de beijos, safado, mas eu Eu não quero mais, essa vida de mar, vou precisando de ver Tô nem aí pra rolar, tô nem aí pra rolar, não tô querendo você Só tô querendo você, tô precisando de ver Não tô nem aí pra rolar, tô nem aí pra rolar, só tô querendo você Só tô querendo você Parei pra ela, tá vendo? Não, não, não. Vem ao meu espreito. Só uma reforça nessa plantélia. Uhuuuh! Amém. 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 Espero vocês em Salvador.